Fala galera, beleza? Moro ao dinheiro na área. Vídeo de oi, hein? Porque não para de bombardear a notícia de oi, tá bom? E olha, hoje tá sendo bem surpreendente, né? Um dia aí que seria de extrema queda, nós até temos uma queda acentuada, vai, não vou mentir não, tá bom? Nós temos aqui 9.65% de queda. Isso que, olha, tá até sinalizando um pouco de força de compra, né? Parece até que criou uma estrutura de briga, de suporte aqui. Seria bacana, de fato, né? Se subisse ali de volta para os 2.20, fechasse acima, né? Mas não cria expectativas. E claro, galera, é o que eu sempre falo, né? Galera, viaja. Nós tínhamos 80% de alta. Deixa eu mostrar no gráfico diário que é mais fácil, né? Hoje é quinta. Nós tínhamos 80% de alta. Chegou até a subir um pouquinho hoje. Era óbvio que a expectativa era uma correção. Falei isso no vídeo de ontem, né? Mas a galera acha que vai subir igual um foguete do Elon Musk aqui, que não para e vai embora. É normal a correção, é normal, tá bom? E aí a galera acha que tá acabando o mundo. Ai, galera, sabe? Esse povo que comenta aí nos YouTubes, nos Investings, nos Telegrams, etc. Realmente parece que tem 10 anos e uma ervilha na cabeça, né? Galera, é óbvio que tudo que estica corrige. Isso é o básico do mercado. Pô, quem acreditava em mais, sei lá, 100% de alta sem correção, precisa fazer um reality check aí, né? Uma verificação de realidade na cabeça pra alinhar expectativas com o mercado, tá bom? Mas enfim, dito isso, não esqueça de deixar o like, as coisas todas, tá? Vamos direto ao assunto. Oi, afirma que crise está sendo tratada de maneira equivocada e injusta. Essa matéria, ela é bem interessante. Ela diz muito, tá? Olha lá, diante do turbilhão de acontecimentos recentes, a Oi enviou na noite desta quarta-feira, comunicado no qual procura esclarecer pontos sobre o processo de reestruturação. Afinal, a empresa, como várias outras no mercado brasileiro, ainda está se reestruturando, tá? A companhia afirma que as questões sobre a recuperação judicial, o pedido de tutela antecipada e a busca por sustentabilidade da própria empresa, óbvio, né? Financeira, no caso, têm sido tratadas de maneira equivocada e injusta. A companhia afirma que cumpriu o RJ, arrisca até aqui. E cumpriu mesmo, a gente sabe disso. Exatando que o processo não está completo e precisa de ações adicionais, sobretudo por conta de condições exógenas e não controláveis inerentes a qualquer plano de longo prazo, como a deterioração do ambiente macroeconômico, um declínio em ritmo ainda mais acelerado das receitas de telefonia fixa e impactos de obrigações do passado. Ou seja, é tudo muito objetivo, né? A maior parte dos credores no processo de reestruturação da dívida, afirma a Oi, é de fundos internacionais. E a continuidade das negociações têm como premissa não impactar a operação de dia a dia. O procedimento arbitral com a Anatel também é citado como um dos principais problemas, ainda que a empresa não fale em prazos. Deixaram até uma linha aqui, né? Sobre prazos, né? Finalizando, a Oi diz que está construindo uma empresa viável, com equilíbrio entre a resolução de temas do passado e o desenvolvimento da nova Oi. E olha, para aqueles caras que acham que a venda da Vital vai acabar a empresa, sugiro parar de fazer comentários imbecis, com todo respeito, e estudar sobre as receitas da Oi, tá bom? A Oi não recebe nada da Vital hoje em dia. Ela tem receita, então é só abrir o balanço e dar uma olhada, tá bom? Parem de viajar na maionese. Com foco em fibra e serviços digitais. Confira abaixo na íntegra o comunicado. E sim, eu vou passar aqui na íntegra e depois ainda tem outra notícia, tá? A companhia cumpriu todas as obrigações decorrentes da RJ. Pedido de tutela antecipada é parte das ações em busca de sustentabilidade de longo prazo. Em consideração a todos os seus stakeholders, incluindo os mais de 25 mil profissionais diretos, parceiros, fornecedores, credores, acionistas, instituições e demais atores que vêm participando da jornada de recuperação da Oi, a companhia esclarece pontos que têm sido tratados de maneira equivocada e injusta pelo seu processo de reestruturação. O pedido de tutela antecipada à justiça, feito no fim de janeiro, faz parte das ações legítimas da Oi em busca de sustentabilidade de longo prazo. Após cumprir todas as obrigações até aqui decorrentes do plano de recuperação judicial, aprovado em 2018 e encerrado ao final de 2022, esse processo tem sido realizado de maneira integralmente privada e a dívida inicial da empresa, que em valores atualizados seria de cerca de 90 bilhões de reais, foi reduzida hoje a aproximadamente 33 bilhões de reais, incluindo a quitação de 100% dos passivos com o BNDES, de quase 5 bilhões. A recuperação da Oi originalmente tornou-se necessária diante de uma sucessão de decisões e acontecimentos passados de diversas naturezas, que levaram a companhia a uma situação de estrutura de capital e dívida incompatíveis com a sua capacidade de geração de resultados, tais como os impactos financeiros das fusões com o Brasil Telecom e Portugal Telecom, além do peso de um ambiente regulatório já desatualizado há muito tempo, tornando a concessão de telefonia fixa, que já foi o principal serviço da operadora, insustentável há quase uma década. E isso aqui é muito verdade. O Instituto da Recuperação Judicial é um mecanismo importante do capitalismo democrático e, se bem aplicado, tem um papel extremamente positivo no seu argumento de empresas com bons ativos e potencial de negócios. Exemplo dos casos considerados bem-sucedidos da American Airlines, da AGM, que contou com um aporte do governo norte-americano de mais de 100 bilhões de reais, e da Hertz. O caso da Oi é emblemático, não apenas por ser uma das maiores recuperações da história do país, mas principalmente pelas imensas transformações ainda em curso que vem acompanhando a empresa desde então. Uma das mais importantes é a completa mudança na sua governança, o que fez da Oi uma empresa aberta de capital difuso, tem grupo controlador, com um conselho independente e um novo time de gestão reconhecidamente idôneo e de reputação ilibada, que junto fez uma revisão completa de estratégia e tem executado um intenso plano de transformação, mais uma verdade. Esse plano inclui complexos processos de vendas de ativos, redução de custos e, ao mesmo tempo, a criação de uma das maiores empresas de base de usuários de fibra ótica do mundo, com a Vital e o serviço Oi Fibra, além da reconhecida posição da Oi soluções no provimento de soluções de tique para grandes empresas do país. O processo de recuperação da Oi, no entanto, ainda que cumprido a risca até aqui, não está completo e precisa de ações adicionais, sobretudo por conta de condições exógenas e não controláveis inerentes a qualquer plano de longo prazo, uma deterioração do ambiente macroeconômico, um declínio em ritmo mais acelerado das receitas de telefonia fixa, impactos de obrigações do passado. Com isso, faz necessário endereçar, de maneira definitiva, os dois principais problemas da companhia. De um lado, a continuidade do processo de reestruturação de sua dívida, em discussão com os principais credores financeiros da empresa, na maioria deles fundos internacionais, e que tem como premissa não impactar a operação de dia a dia da companhia. Do outro, a necessidade de equacionamento de sua sabidamente deficitária concessão de telefonia fixa, para a qual a Oi abriu o procedimento arbitral de elevadíssima monta em face do poder concedente, que vem sendo discutida intensamente com os órgãos reguladores de supervisão. Esse último pode mudar o jogo da Oi, com certeza, tá? A Oi acredita estar construindo assim uma empresa viável, com equilíbrio entre a resolução de temas do passado e o desenvolvimento da nova Oi. E sua estratégia de foco na fibra, serviços digitais e experiência dos clientes, para isso, mais do que nunca, o comprometimento e o trabalho incansáveis de todos os seus profissionais e sua administração será crítico. Todo o time da Oi segue de maneira séria, íntegra, transparente, pautado nas boas práticas de gestão e governança, empenhado no processo de recuperação da companhia, que tem papel social e contribuição inegáveis para o Brasil, gerando hoje mais de 60 mil empregos diretos e indiretos, ajudando a conectar, integrar e desenvolver sua população, outras empresas e todo o país, tá? A íntegra para vocês aí o comunicado da Oi de ontem, tá bom? E olha lá, eu não assino mais a Valor, né? Não acho bacana mais uma assinatura da Valor aqui, mas enfim, a transferência de 1.5 bi para corte arbitral do caso Oi é suspensa. O valor proveniente da venda de seus ativos móveis permanecerá depositado em juízo, em vez de ser transferida para uma conta vinculada à Câmara de Arbitragem do Mercado da B13, a gente viu isso esses dias. Isso daqui realmente não deve impactar muita coisa, tá? Vale lembrar, para quem não acompanha o análise gráficas pela manhã, acompanha, a gente fala de Oi todo dia lá, tivemos uma céssima de alugadas, o preço médio estava no 1.51, e mesmo com a queda da Oi agora, que agora está no 2.02, né? Deu uma acentuada aqui na queda, enquanto a gente conversava, os vendidos continuam negativos, e claro que a gente vai descobrir a posição de venda atual de hoje, amanhã de manhã, no vídeo de análises gráficas, tá bom? Então, por enquanto, galera, é só mais um dia, um dia de correção. Na verdade, até achou uma região de suporte interessante, que caso feche por aí, sinceramente, eu até aplaudo a semana ainda de Oi BR13, quer dizer que a galera esquece que a semana está entregando 60,3% de alta. A galera quer alta todo dia, né? É capaz que se tivesse subido 3% por dia, a galera estaria mais feliz do que esses 60% na semana com a correção de hoje. É crazy, o negócio é maluco, beleza? E as últimas notícias de Oi, e uma palavra aí de calmaria para vocês que estão ansiosos aí com a correção do ativo, beleza? Até agradeço esse repique, na verdade, porque de repente é o fôlego que a gente precisa para buscar o 2.90, próxima região de resistência, com, obviamente, posterior rompimento aqui do 2.56, 2.55, né? Que é uma outra região aqui que parou o ativo. Também dá para considerar uma região intermediária de resistência. Tranquilamente, hein? Beleza? Assista a carteira pública do canal, carteira de membro. Se você não é membro do canal, assine a área de membro, seja aqui no YouTube ou lá na Hotmart. Venha para a plataforma de day trading, deixe o seu like, tamo junto, partiu!